Eu trabalho com verdades, ó. Vem aqui descabelada, já suada, pingando, pra mostrar pra vocês um treino muito top, cardio. A gente vai precisar só de um banco, são quatro exercícios e eu quero que você venha fazer comigo agora. E aí, vambora? O exercício vai ser uma flexão de braço no apoio, tá? Tá? Trabalho concentrado. Respira. Sem pressa. Eu não preciso de muita intensidade nesse treino de hoje. Bora, mantém. 15 segundos. Presta muita atenção, galera, pra não ficar com o quadril muito alto, tá? Descendo só o peitoral. Encaixa o quadril e tenta soltar o peso do corpo todo. Já vou emendar direto num salto alternado no banco, tá? Colocando o pé todo, salta e troca de perna. Salta e troca. A gente vai fazer os quatro exercícios na sequência, sem descanso, pra no final a gente descansar um minuto. Se embora. Vamos agora com o mergulho, palma da mão no banco, perna esticada e desce. Flexionando o cotovelo. Se estiver muito pesado, você pode deixar o joelho flexionado, tá? Mas se estiver tranquilo, joga a perna lá na frente e bora. Mantenha. Tá queimando. Último exercício. Corda. Se você não tem a corda em casa, você pode fazer a corda imaginária, tá? Que eu já ensinei aqui pra vocês. Imagina que tem uma cordinha ali e não para, porque o negócio é se mexer. Tá bom? Vem embora. É um treino que a gente vai usar muita força. Agora, ó, vamos respirar um minutinho. Tô marcando aqui, bebe água, respira. E vamos pro segundo ciclo. Esses exercícios com o peso do corpo são muito bons pra te auxiliar no ganho de força muscular. Respira. Inspira e solta. A gente vai fazer três vezes, hein? Treino tranquilo. Rápido. Eficiente. Faltam 20 segundos. Já prepara que vamos voltar na flexão de braço no apoio. Simbora Prepara E fui Hoje é um treino mais de força Galera Vamos usar mais a força hoje Que também é super importante No processo de emagrecimento Tá bom? Não se esqueçam disso Fazer força é importante pra emagrecer Auxilia muito Na perda de peso Prepara o saltinho Vou direto Trocou E salto Mário, eu não consigo saltar Não posso Então eu vou subir com uma perna Descer E passar pra outra Beleza? Não tem problema Só não pode Ficar parado Vem Queima muito a coxa esse 10 segundos Quanto aí Bora Bora Uh Prepara o mergulho Uh Inspira Inspira e solta Simbora Se cansou Flexiona o cotovelo Mas não para Passei pra cordinha Pega a cordinha Imaginária Pega a sua cordinha E pula Vem 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 Começando a sair Suadeira Bora Gente A cordinha Imaginária Também é Maravilhosa Tá? Ó Ela também Faz o mesmo efeito Que a outra Respira Um minuto Bebe a aguinha Vamos pro terceiro ciclo Vem Vambora São quatro vezes que a gente vai fazer Galera Concentra Faltam vinte segundos Vamos voltar na flexão Dez segundos Dois E Vem Mari Não consigo Fazer a flexão Desse jeito Então Apói o joelhinho no chão E continua Tá bom? Vambora Não pode parar Vem comigo Bora Força Força E Levantei Fui pro saltinho E bora Saltou Saltou Mortei Mortei Vinte segundos Já tô começando Já tô começando A suadeira Simbora 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 Vem pra cordinha Vamos, vamos, vamos E vem Respira um minuto E vamos pra última A última é a melhor Respira, bebe água E vambora Capricha Que é a saideira Terça-feira Começando a semana ainda Semana de muito treino Muito foco E fui Última Vem Vem Mantém Cansou Ajoelho e vai Só não para Subiu E bora de salto Tchau 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 morri, bora morrer junto bora morrer junto vem finalzinho para não show de bola última cordinha simbora vem vamos lá Vamos lá. Ah! Missão cumprida. 15 minutinhos, treino top, intenso, eficiente.